Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril de 2020. Fique bem informado aqui na sua TV Assembleia. Os casos do novo coronavírus registrados na capital são bem preocupantes, mas o Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí divulgou dados que também acendem um sinal de alerta às autoridades em saúde, que é o grande número de casos de H1N1 aqui no estado. O crescimento da síndrome gripal e síndrome aguda grave foi de mais de 1.500 no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e março de 2019, 0,4% das amostras de secreções respiratórias foram positivas para o H1N1, enquanto no mesmo período de 2020, a positividade aumentou para 6,3% das amostras testadas, o que representa 1.575% a mais. O LACEN também informou que dos 47 óbitos registrados desde o início da pandemia de coronavírus, 8 foram por Covid-19, 7 por H1N1, 10 por outros vírus e 22 por outras causas. Esse achado traz um alerta importante, tanto para os profissionais de saúde quanto para a população. Primeiramente, temos que destacar que trata-se de um vírus que já possui vacina e possui um tratamento com medicamento antiviral. A melhor forma de prevenção contra a gripe H1N1 é a vacinação, cuja campanha nacional começou no dia 22 de março. Na primeira etapa, as doses são direcionadas a idosos e profissionais da saúde. A segunda fase começa hoje. Então, o público-alvo para essa fase, agora do dia 16 de abril, é sim, profissionais de segurança pública, agentes do sistema prisional, jovens de 12 a 21 anos que estejam cumprindo medidas socioeducativas, caminhoneiros, motoristas de transportes coletivos, pessoas que possuem doenças crônicas. Então, todo esse público, ele deve sim procurar a unidade de saúde, é claro, que combinar para que a gente não tenha aglomerações, ainda estamos em distanciamento social, ainda estamos em quarentena e isso é importante que a população realmente abraça essa causa, ainda não é momento de nós estarmos na rua. Já a terceira fase da campanha começa no dia 9 de maio e vai até o dia 22 do mesmo mês e contempla professores, crianças de 6 meses, a menores de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, a população indígena e pessoas acima de 55 anos. E também contempla as pessoas com deficiência. Então, convocamos toda a população que se faça presente às unidades de saúde e que venha tomar sua dose para a imunização do H1N1. Para uma imunização mais eficaz, a Fundação Municipal de Saúde abriu hoje mais dois postos de serviço drive-thru para vacinação exclusiva de idosos, ou seja, dentro dos seus respectivos carros. Além dos já instalados na Ponte Estalhada e Parque da Cidadania, os teresinenses agora contam com um ponto no Teresina Shopping e outro no Shopping Rio Puti, que devem funcionar das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. No Teresina Shopping, o drive-thru da vacina estará instalado no edifício garagem. Já no Shopping Rio Puti, o ponto de vacinação vai funcionar na passagem de pedestre que fica no estacionamento térreo que leva à entrada principal do estabelecimento. Com quase 350 mil títulos cancelados, o Tribunal Regional Eleitoral no Piauí passa a adotar novas medidas no atendimento ao eleitor devido à pandemia da Covid-19. E o novo coronavírus também tem alterado a rotina nos cartórios eleitorais com a suspensão do atendimento presencial. Como estratégia, foi adotado o funcionamento remoto emergencial direcionado aos eleitores que desejam quitação eleitoral. O Piauí conta hoje com cerca de 2 milhões e 400 mil eleitores, dos quais 350 mil se encontram cancelados, seja por ausência de revisão biométrica, seja por outro motivo. Normalmente, nesse período, estaríamos atendendo a todos os eleitores até o dia 6 de maio, que é o prazo final para regularização de quem pretende votar nas próximas eleições. Infelizmente, em face da pandemia de coronavírus, a presidência do TRE e a Corregidoria Regional Eleitoral, atendendo a orientação da Corregidoria Geral do TSE, está atendendo apenas os casos excepcionais, ou seja, aqueles casos em que o eleitor precise comprovar, junto a outros órgãos, a sua quitação eleitoral. E em outras situações, o eleitor deve acessar o site tre-pi.juiz.br e localizar a zona eleitoral da qual deseja atendimento. Aqueles que têm um motivo real para ser atendido, eu recomendo que procurem o site do TRE e lá localizem o e-mail da zona eleitoral que atende ao seu município, certo? E, para todos os casos, recomendamos ainda que, no mesmo site do TRE, localizem a certidão emergencial. É uma certidão disponibilizada pela presidência do TRE, que garante a todo eleitor a comprovação de que o TRE está dando quitação eleitoral por impossibilidade de atendimento a todos os eleitores nesse momento de pandemia. 16 novos casos foram confirmados com covid-19 no estado. São 11 mulheres e 5 homens. Os municípios de Altos e Picos tiveram seus primeiros pacientes com teste positivo para o vírus. O total de casos até agora chega a 91. As informações foram divulgadas ontem à noite pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí. Um caso em São Raimundo Nonato chegou a ser divulgado também, mas houve uma correção. Na verdade, o paciente é de bom fim do Piauí. É o segundo dia consecutivo sem óbitos por covid-19. Até agora foram oito mortes registradas. Sobre os leitos clínicos, o número de pessoas com suspeitas do vírus ocupando esses leitos subiu de 72 para 76 e o número de UTIs sendo utilizadas caiu de 38 para 32. No momento, 108 pessoas seguem internadas. A rede de solidariedade continua para contribuir com quem mais está precisando de ajuda nesse momento de pandemia. Desta vez, em benefício dos artistas do samba e do pagode. A campanha Piauí Samba em apoio à classe artística, mais especificamente em favor dos músicos do segmento samba e pagode, está em pleno crescimento. Adesões que fazem a diferença quando o assunto é colaboração e coletividade. O projeto Piauí Samba é bastante conhecido também por estar engajado em campanhas solidárias durante o ano inteiro, incluindo a campanha Sambista Sangue Bom, uma mobilização nacional. E dessa vez, o foco é amenizar o impacto econômico causado pelo coronavírus. Cestas básicas e material de limpeza são os itens mais relacionados para amenizar a situação de emergência. Você que pode ajudar, ajude a classe artística. Os batuqueiros, os cantores, os dançarinos, está todo mundo no mesmo mar. Então, faça essa sua doação, vai aparecer o número da conta aqui no rodapé, com o telefone de informações. Se for o caso, a gente manda um motoqueiro e buscar essa cesta de alimentos, esse produto de limpeza pessoal. Mas ajude, faça sua contribuição. Essa é a conta de um mercadinho, onde esse valor vai ser revertido em cestas básicas. Então, faça essa classe tão sofrida que a gente não sabe quando vai voltar à normalidade. Então, ajude a classe artística de Teresina com essa campanha Piauí Samba. A campanha no Piauí ganhou um reforço de peso no samba. Olha só. Olha o Piauí Samba aí, gente! Beleza, beleza! Aqui é a Neguilda Beija-Frou. Pedindo a sua colaboração para a turma do samba e do pagode aí do Piauí, com uma cesta básica para ajudar os músicos. Os músicos estão numa situação brava. A população também. Mas os músicos são mais atingidos, porque as casas de samba, as casas de show estão fechadas. Colabore! Acesse as nossas redes sociais. O Instagram é através do endereço TV Assembleia Pi. O YouTube é pelo Legislativo Pi. E Facebook é através do TV Alep.Oficial. Nós ficamos por aqui, mas a qualquer momento voltamos com mais informações a todos. Uma ótima tarde! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho